Olá meus amigos e minhas amigas, preparando aqui mais uma galinhada, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal Olha só gente, a vizinha tinha aqui uma galinha, galinha gorda, bonita, me ofereceu por 40 reais Até eu ia tentar comprar por 35, aí a minha sogra e a minha esposa falaram que galinha bonita, essa vale mesmo Aí a mulher não deu por 35, paguei 40 reais numa galinha caipira, é pequenininha, mas estava muito gordinha gente, uma maravilha Então a gente colocou aqui, já coloquei o vídeo de outra galinhada, mas essa aqui já é outra O tempero que eu coloquei, eu coloquei alho, sal e o tempero Ana Maria, que veio um monte de tempero junto Só isso está legal, faltou o coentro gente, aqui a minha horta não tem mais coentro Mas vamos que vamos né, vamos ver como é que vai ficar Ó, eu estou falando e a água na boca está difícil de falar Mas eu vou cozinhá-la bonitinha Aí olha só, eu vou esperar essa galinha cozinhar legal, não muito Depois eu vou pegar meu disco de arado, vou dar uma fritadinha para sair toda a gordura e ficar uma carne bem enxutinha Ó, uma delícia hein, vamos que vamos E vamos que vamos gente, aqui ó Essas madeiras aqui, é madeiras de construção E esses aqui gente, é do pé de amora que eu pudei, estava muito grande Estava ali ó, pé de amora estava cobrindo tudo aqui Aí eu deixei só lá para o quintal e pudei esse lado aqui ó Aquele lado lá eu não pudei porque de manhã cedo vem as araras Araras não, as maritacas Elas vêm e comer amora ali, eu fui e deixei aquelas galas ali Mas ali ninguém pode pegar né Olha só que legal, estou aqui, é ter paciência E vamos que vamos né Um pouquinho de longe hein, com a colher Prontinho, agora vamos tirar o ar Agora eu vou tirar um pedacinho desse aqui e eu vou provar Porque eu não vou deixar bem cozidinho não, porque eu vou fritar ainda ó Então aqui provavelmente precisa fremer mais um pouquinho Olha só, essa galinha é muito gorda gente, maravilha Voltei no fogo aí e vamos que vamos Agora vamos provar aqui para ver ó Acho que está um pouco dura ainda Está um pouco firme demais ainda então Esperar amalecer um pouquinho Ó Quase no ponto Para mim está boa Hum Eu vou deixar ali uns 5 minutos Morra, delícia Isso aqui é o melhor gente Quando você faz uma galinha assim Que você é o primeiro a provar aí com a farinhazinha Hum Maravilha Prontinho, prontinho Tirei o ar da panela Agora vamos aqui com o nosso tacho Daqui a pouco vai precisar esquentar Depois que esquentar gente é uma maravilha Não vou pôr nem mais fogo não Só assim mesmo Então vou abrir aqui a panela E aqui eu vou Tirar só o óleo por cima aqui ó Só a banha da galinha Olha não, a banha da galinha Esse caldinho aqui Eu vou fazer um pirão gente Ó Tudo isso aqui é banha da galinha Gente, isso é Isso é fantástico Galinha muito gorda Essa galinha aqui a gente tirou Quase meio litro de banha Aliás A banha depois eu vou fazer um vídeo E vou fazer um remédio com ela Mas a outra A gente pegou meio litro de banha Essa aqui eu ainda vou No próximo vídeo eu vou ensinar Um remédio bom para você fazer Para você Tomar quando tiver dor na garganta Minha mãe fazia muito isso Quando eu era novinho Naquele tempo A farmácia era longe Então é tudo remédio caseiro E esse aqui ó Sobrou só o caldo Só que não foi um pirão O engraçado é que se você fazer o pirão O óleo da galinha A banha não mistura com a farinha Depois você pode tirar Ele solta Agora aqui O legal é Olha que legal Eu usei tempero desidratado Ele vem tomate Vem um monte de tempero dentro Quando você põe para fever Ele se restabelece de novo Veja bem Coloquei lá um pouquinho de fogo Para dar aqui uma fritadinha Aqui ó Aqui um pouquinho de gordura Que vem da carne Vai sair toda Essa aqui eu não vou pôr farinha não Pronto Secou todinha Essa gordura está bonitinha Agora aqui eu vou Fartar aqui para trás Isso aqui é muito pesado Tem que ter muito cuidado Pronto Agora eu vou vir aqui Com o caldo aí Esse caldo aí Esse pouquinho de caldo que ficou aí Nós vamos Fazer Um pirão Agora repara bem Que o caldo está fervendo bastante Esse é o segredo do pirão Focalizei bem de pertinho Que é para vocês aprenderem Então você põe um pouquinho Um pouquinho de farinha Não põe muito não Aí vai mexendo Porque Aqui a intenção É que essa farinha Essa farinha vai cozinhar Vai escaldar Se você não fizer assim O pirão não vai ficar bom não Então você vai pôr de pouquinho E vai engrossando Eu coloquei pouquinho o pirão Então esse pirão não vai ficar seco Porque ele já vai Fazer o cozimento aqui Coloquei um pouquinho Mexi E mexe bastante O fogo alto Fervendo bastante E deixa ferver Porque essa farinha Ela vai aumentar Engrossou No que você cozinha Vai engrossando aqui Esse é o segredo do pirão Porque às vezes a gente Põe um monte de farinha E o pirão não faz O processo aí De De cozimento Então esse aqui é o segredo do pirão Focalizei para vocês verem Não coloquei muita farinha não Vou deixar Vocês vão ver que o óleo que tem Vai sair fora da colher O óleo não fica no pirão Então pode ficar sossegado Então aqui eu vou pôr mais um pouquinho Se eu quiser Eu gosto do pirão assim Não muito firme não Pirão molinho assim Olha esse pirão aí Olha que maravilha Então aqui no que eu fiz o cozimento Aí o óleo A gordura da galinha Não vai Vou pôr um pouquinho só mais Mas bem pouquinho E vou mexer A gordura da galinha Não vai misturar Com o pirão No que eu pôr no atravesso Num prato Ele vai soltar Toda esse óleo Então você Retira o óleo pro lado Que a galinha é muito gorda Aí tem gente que não pode Ter muita gordura né Olha aí Olha o pirão aí Como ele ficou aí Viu Deixa eu pegar aqui de perto Pra vocês verem Olha a textura desse pirão aqui Olha só aí Olha Você vê que o óleo Soltou Aí eu vou tirar toda essa gordura E vai ficar só o pirão Aí repara bem Aquilo que eu falei Vou clarear um pouquinho aqui Vocês viram O pouquinho de gordura que ficou Ele saiu da farinha Ele não mistura Então você vai retirar aqui Essa banha de galinha Aí separar E ficar só o pirão Lembrando gente Não é todo mundo que pode comer Um pirão assim Tão gordo Então é assim ó Então o pirão está bem Cozidinho ó E a gordura da galinha Tem que sair fora E aqui É a nossa galinha gente Então tá tudo prontinho Pois então meus amigos Então agora É comigo aqui Eu vou resolver esse probleminha aqui Fica com Deus Deixa seu like E vamos que vamos gente Se fizer do jeito que eu estou falando Tempero gente Você põe alho Alho um pouquinho de cebola Se quiser Põe coentro se quiser Eu uso um tempero Ana Maria Que nós encontramos aqui Nas lojas de temperos Que vem um monte de tempero desidratado E é fantástico A gente só usa ele Então Só usa ele e coentro E sal A gosto E alho gente O alho não pode faltar Cebola Às vezes não é legal Porque tem gente que não gosta Mas o alho é essencial Então gente Não tem pimenta Não tem outra coisa Só alho E tempero Ana Maria Um abração Fui Tchau minha gente Deixa seu like